Quero trazer notícia pra vocês, informação, porque após investigações, parabéns aí à polícia também por ter agido, né, essa história agiu com precisão, a polícia concluiu o caso do atropelamento de uma idosa de 80 anos, lá na Asa Norte, aconteceu no dia 4, dia 4 de agosto, lá na 103 Norte. Eu quero saber os detalhes, né, os detalhes, as imagens estão na tela, a Camila Andrade tá de volta, inclusive, com a gente, Camila, pra explicar, primeiro, se puder, Camila, relembrar como é que foi aí, infelizmente, esse atropelamento que causou a morte dessa pessoa idosa e atualizar aí essa investigação pra gente. Pois não, Rafa, esse acidente, como você disse, aconteceu no último dia 4, então, portanto, há pouco mais de duas semanas, essa idosa tava atravessando a rua ali na quadra 103 Norte, quando foi surpreendida por esse carro que acabou atingindo ela em cheio e o que chamou a atenção de todo mundo que presenciou esse acidente grave foi que essa motorista que atropelou a idosa, ela não parou pra prestar socorro, fugiu do local. É claro que todo mundo ali na hora, muito preocupado em socorrer essa idosa, teve esse foco e acabou não seguindo esse carro que provocou o acidente, mas, posterior a isso, claro que a segunda delegacia de polícia civil passou a investigar pra tentar identificar não só o veículo, mas também o condutor ou a condutora. Essa idosa de 80 anos, infelizmente, não resistiu a esses ferimentos e morreu. E pra chegar, então, até esse carro e essa condutora, a polícia fez uma análise minuciosa de todas as provas que tinham ali no local, desde a checagem das imagens de circuito de monitoramento, até mesmo das peças do veículo que acabaram ficando ali com o impacto da batida, como, por exemplo, um pedaço do retrovisor, o fato de eles saberem que esse carro estava sem uma das calotas, tudo isso auxiliou a polícia a montar esse quebra-cabeça, eles conseguiram identificar, então, quem era o dono desse veículo, a identificação do proprietário, mas não era a pessoa que conduzia o carro. O que a polícia sabe agora é que, desde que esse carro foi adquirido, ele estava em posse dessa motorista que tem 44 anos, responsável pelo atropelamento, apesar do carro não estar no nome dela. Ela também foi identificada, foi levada até a delegacia e, em depoimento, Rafa, ela diz que entrou em pânico e que, por isso, ela deixou o local sem prestar socorro. Mas também diz que, logo depois, ela pediu para uma irmã, uma familiar, que fosse com ela até o local do acidente para ver se essa idosa tinha sido ou não socorrida e que ela também procurou hospitais ali do plano piloto para saber se essa senhora estava bem ou não. Apesar disso, é claro, ela incorreu em crimes e em crimes graves ali pelo nosso Código de Trânsito. Então, segundo a polícia civil, ela pode responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Mas há o agravante do fato dela ter se negado a prestar socorro a essa vítima. Então, ela pode pegar uma pena de até seis anos de detenção. Além disso, ela ainda pode ter a suspensão, então, a proibição de dirigir. Rafa. Olha, Camila, é revoltante o seguinte, porque, em depoimento, essa motorista fala, então, que ficou em choque, ficou em choque por isso, não prestou atendimento, não parou o carro, né? Ele é pedido a parênteses para procurar, inclusive, lá no hospital, a situação dessa idosa. Mas por que o carro estava escondido? Por que resolveu esconder o carro? Alguma coisa tem. Outra coisa, a pergunta que fica é por que não parou para prestar socorro? Se foi um acidente, infelizmente, acidentes acontecem. Infelizmente. Eu já bati o carro, acho que todo mundo aqui, infelizmente, tem aquela triscadinha, uma batida pequena, às vezes um grave, acidente, mas acidentes acontecem. A partir do momento que você foge, você causa uma tragédia, como esse acidente aí, você está, então, levantando a suspeita de que há algo por trás disso. Agora a polícia identificou o motorista, encontrou o carro, ela vai responder pela morte dessa senhora na Asa Norte, mas é revoltante isso. Ah, não, porque eu fiquei em choque, isso depois eu procurei. Estava escondido, gente. A gente segue acompanhando, claro, segue acompanhando essa história, repercussão, está aí o carro que estava escondido. Parabéns aos policiais civis da segunda delegacia de polícia. A gente segue acompanhando esse caso, uma tragédia na vida dessa senhora, de toda uma família, infelizmente, mas agora essa motorista foi identificada. Tá bom? Camila, você volta com essa história e, claro, outras informações daqui a pouquinho ainda, ao vivo, no nosso Balanço Geral. Combinado!